Olá você, tudo bom? Hoje o vídeo do canal do BlogNP homenageia Nova Palmeira pelos seus 58 anos de emancipação política. Se hoje eu tenho esse canal que espalha informações para todo o Nordeste, é por conta da cidade de Nova Palmeira que empresta o nome ao nosso canal. Então nada mais justo que homenagear esse município que eu tanto amo, que eu tanto gosto e que já tem um tempão que eu não vou pular, já está chegando há um ano, estarei chegando em breve se Deus quiser para a gente comemorar essa data. Então vamos falar um pouquinho desse município que eu tanto gosto. Antes eu gostaria que você clicasse aqui nesse botãozinho vermelho e inscrevesse e participasse do espaço mais informativo do Nordeste. Ativa o sininho também para ficar recebendo as notificações dos vídeos que forem chegando por aqui. E no finalzinho eu vou mostrar uma palhinha do Hino da Cidade, um dos mais bonitos da Paraíba, se não for o mais bonito, cantado pela própria autora Guia Bizerro. Combinado? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O município de Nova Palmeira, distante aproximadamente 242 quilômetros de João Pessoa, comemora no dia 14 de novembro 58 anos de emancipação política. O povoado teve início em 1880, quando Francisco Bezerra de Medeiros, conhecido como Chico Cassote, implantou a fazenda Jirimum no local onde hoje está edificada a cidade. Os outros proprietários do lugar eram Pedro Antônio dos Santos, José Bezerra de Medeiros e Manuel Clementino de Medeiros. Em terreno doado pelo pioneiro Francisco Bezerra de Medeiros, foi construída em 1918 uma capela dedicada à Nossa Senhora da Guia, escolhida como padroeira da povoação. O nome de Jirimum foi mudado para Nova Palmeira por sugestão de Manuel de Sousa Lima, então prefeito de Picuí, município a que pertencia o povoado. Foram levadas pelo prefeito duas mudas de árvores e plantadas em local de destaque. Com o constante progresso, Nova Palmeira foi elevada à categoria de distrito criado com a denominação de Nova Palmeira pela Lei Municipal nº 2.640, de 20 de dezembro de 1961, subordinado ao município de Pedra Lavrada. Em 1963, foi desmembrada de Pedra Lavrada e elevada à categoria de município com a denominação de Nova Palmeira pela Lei Estadual 3.102, de 14 de novembro de 1963. Nova Palmeira está localizada na mesorregião da Borborema, micro região do Ceridó, oriental paraibano, no estado da Paraíba. A sede tem altitude de 560 metros e devido à sua proximidade com a linha do Equador, ela possui um clima tropical chuvoso com verão seco, com temperaturas elevadas durante todo o ano, com média de 23,5 graus, sendo a 77ª mais amena da Paraíba. As terras do município estão inseridas na bacia do rio Piranhas, sub-bacia do rio Ceridó, município de Nova Palmeira. Seus principais tributários são os rios da Passagem e das Vazantes, além dos riachos Cauassu, Riachão, Cotovelo, Nova Palmeira, da Corujinha e Mulungu. Todos os cursos de água têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico. O município está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. Nova Palmeira limita-se com os municípios de Picuí, Pedra Lavrada, na Paraíba e Parelhas e Carnaú dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Com a população estimada em 2021 de 5.011 habitantes e uma área territorial de 310 quilômetros quadrados, Nova Palmeira apresenta uma densidade demográfica de 16,14 habitantes por quilômetro quadrado. O município é tipicamente de classe baixa, com nível de renda familiar de até um salário mínimo mensal, e jovem, com 42%, com faixa etária entre 5 e 29 anos, de acordo com os dados do IBGE. O acesso à Nova Palmeira a partir de João Pessoa é feito inicialmente através da Rodovia Federal BR-230, em trecho de 191 quilômetros até Solidade, passando por Campina Grande. A partir de Solidade segue-se pela PBI 177 para o norte, em trecho de 51 quilômetros até chegar à cidade nova palmeirense. A terra também é recheada de nomes que são destaque na mídia estadual e nacional, em diferentes áreas, seja no esporte, na arte, na música e até na política. Os hinos municipal e da padroeira Nossa Senhora da Guia são de autoria letra e música de Maria da Guia Bezerra Pinheiro, mais uma personalidade do município, e são conhecidos e cantados pela maioria dos seus habitantes. Atualmente, o município novo palmeirense é representado pelo prefeito Ailton Gomes de Medeiros, que está administrando Nova Palmeira pelo segundo mandato consecutivo. Atenção Gomes de Medeiros 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 Atenção Gomes de Medeiros